Tá aí com essa cara amarrada De saco cheio de levar tanta cantada Eu sei, pior que agora é minha vez Fazer o que se você é a mais linda da balada Não se pode condenar o gosto da rapaziada E nem o meu também Mas eu não vou ficar a noite inteira do seu lado Só enchendo o saco com um papo furado Sou um homem de palavras, se eu falei, tá falado Então vamos fazer um trato Você me dá só cinco minutos com você Que é pra te convencer que vai valer a pena Quem sabe a gente fica a madrugada inteira Contando estrelas me dá Só cinco minutos com você Depois se você quiser eu saio da sua frente Mas se preferir eu fico aqui pra sempre Mas eu não vou ficar a noite inteira do seu lado Só enchendo o saco com um papo furado Sou um homem de palavras, se eu falei, tá falado Então vamos fazer um trato Então vamos fazer um trato Você me dá só cinco minutos com você Que é pra te convencer que vai valer a pena Quem sabe a gente fica a madrugada inteira Contando estrelas me dá Só cinco minutos com você Depois se você quiser eu saio da sua frente Mas se preferir eu fico aqui pra sempre Iê, 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 iê Tchau Tchau Tchau